Eu não sou poeta, mas gosto muito da poesia e, em vez em quando, escrevo alguns versinhos. Fiz um de minha mãe, que completou o ano, 62 anos, o ano passado. É até porque ela luta contra um câncer. Aí eu fiz um versinho pra ela, disse. Eu disse, 62 de idade fez minha rainha nobre, mais valiosa pra mim do que prata, ouro e cobre, que mãe é o maior tesouro, mesmo comparado ao ouro, mamãe é muito mais nobre. Aí, como sempre gostando, outro dia eu fui na casa do meu avô e eu gostava muito do meu avô. E, vendo lá a casa, ficou, não mora mais ninguém. Lá eu fiz esses troços, eu disse. Eu disse. Visitando a casa de meus avós foi que vi como é triste o abadono. O barulho que habita dentro dela é de rato, morcego e maribono. E um planto que caiu dos meus olhos, porque não ouvi mais a voz dos donos. E, outro dia também, Eu fiz um outro, um estrofe. Na internet, botaram os caras fazendo uns versos, poeta, com a cisão. Ele foi ofendido por um cara e o moto era o seguinte, que dele lá, eu vi lá na internet, lá nas redes sociais, era se mexer com a cisão, mexe comigo também. Aí, eu fui, fiz essa estrofe. Eu disse, a cisão, forrozeiro, nordestino e respeitado, compositor renomado, homem simples, honesto de bem. Foi atingido por quem, foi ofendido por quem, não passa de um bundão e se mexer com a cisão, mexe comigo também. Aí, outro dia também, eu fiz um verso o Damião, pai de Rodrigo, é padrinho meu, e comprou uma burra e queria que Damião fosse, que Rodrigo fosse montar, e Rodrigo sem ter tempo. E vai, vai, eu sei que ele foi, se embora, algum dia hoje foi se embora, chegou lá, selou a burra, montou, e a burra derrubou ele. Aí, eu fiz um verso, eu disse, Rodrigo deu um conselho por ser um filho presente. Papai, não monte na burra, que ela derruba gente. Mas, ele não escutou, selou a burra e montou, e a burra deu uma queda para o porco e não lhe matou. Aí, eu fiz com ele, é padrinho meu, Damião, fiz com ele. Tem outro verso que eu fiz, eu vendo, me fazia de saudade também, aí eu fiz umas trofezinhas. Os poetas fizeram bastante verso de saudade, aí eu digo, ver se eu consigo fazer umas trofezinhas, aí fiz essa. Hoje eu vi que a saudade só age com covardia. Chega logo o judiano, não marca hora nem dia, pode até levar à morte, que dor de saudade é tão forte, que sepulta as alegrias. Aí, quando, quando Gabriel, aquele Gabriel Diniz cantor morreu, não sei se eu vi alguém, fez um verso, aí eu digo, vou fazer um também, para escrever uma estrofe. Aí, eu fiz essa. Eu não sei se eu lembro bem, mas eu vou ver se eu lembro. eu disse, a pancada da morte assassinou Gabriel Diniz, nosso cantor, uma estrela nos palcos se apagou, foi brilhar com Jesus na eternidade, fico com os fãs e famílias com saudade, por não ter mais nos palcos seu cantor. Acho que foi mais ou menos assim, eu não lembro bem. Tem outros que, tem outro que eu fiz, fiz um com, com Valdir, deixa eu ver se eu lembro, na partida de Valdir, todo o céu estremeceu, a Paraíba chorou, Pernambuco entristeceu, e o Pajéu está de luto, por não ter substituto, para botar no lugar seu. Foi isso. E eu fiz outro, agora o outro eu não lembro. Fui na morte de Valdir também, no moto meu. Como eu tenho ele escrito aqui, eu vou olhar direitinho, e vou ver se, eu recito ele mais, com mais um pouco de perfeição. Os versões são meio fracos, meio pé quebrados, mas, como eu disse, eu não sou poeta, só sou admirador. Os poucos poetas chegaram ao seu nível, mesmo assim, era simples, cantador, genial, repentista e aboiador, na velocidade do verso, era imbatível. Deixou uma lacuna impreenchível, nos maiores eventos culturais, e Mariana, para contar seu tributo, a cultura, lamenta e chora o luto, com a morte precoce de Valdir. que esse moto é meu, e de Jair Lopes, que para mim é um grande poeta, dentro do tapetinho, e Jair para mim é um dos maiores. Eu estava, tinha feito o moto, aí ele disse, ó, se fizer assim, fica melhor, com a morte precoce de Valdir, aí ele quem metrificou. Aí eu fiz essas trofas, aí. Por enquanto, é isso que eu lembro, e depois se aparecer mais algum, eu estou aí, mais Bernardo, gravando aí, nosso amigo Bernardo, e eu só tenho a agradecer, e isso é só o primeiro de tantos que vai vir.